Ah, vejam! É o Pocoyo e o Pato! Olá, Pocoyo! Oiê! Que manhã agradável! E que balões legais! Para onde vocês dois estão indo? Ali! Ah, já sei! Vocês estão indo mostrar esses balões para a Ellie! Que divertido! Ali! Ali! Minha moça! Será que alguém pode contar para o Pocoyo por que a Ellie não está respondendo? Ela está dormindo! Ela está dormindo! É isso mesmo, Pocoyo! Parece que a Ellie está tirando um cochilo! Essa é uma ótima ideia, Pocoyo! Que boa surpresa ela vai ter quando acordar! Essa não! São os balões! Ah, não! Ellie! Ellie, volte aqui! E aí? A porconave é claro! Boa ideia, Pocoyo! Mas para onde a Ellie foi? Ellie! Ah, não! Os balões! Os balões! E aí? Vocês está?'